A violência nas cidades. Temos uma crise ambiental provocada pela agressão que as empresas capitalistas estão fazendo dos recursos naturais. Isso tem afetado o clima, é afetado a água. Temos uma crise política que é, sobretudo, resultante de dois fatos. Primeiro, do golpe que deram. Segundo, que a população brasileira é descrente dessa forma de fazer política. Bom, diante desse cenário de crise, a burguesia então deu um golpe político para poder tomar medidas e jogar todo o peso da crise sobre a classe trabalhadora. De agosto do ano passado até agora, todas as medidas que os golpistas tomaram foram todas elas para tirar direitos dos trabalhadores, para aumentar a taxa de lucro e para se apropriar dos recursos públicos, dos bens da natureza. Porém, para completar o golpe, eles não conseguiram completar o seu plano, que era a prisão do Lula. Quando tentaram lá em março do ano passado, prenderam. Infelizmente, nós somos salvos pelo Brigadeiro Rossato, que impediu a Polícia Federal de levá-lo dos ladrões da fábrica para Curitiba. Depois, o Moro ainda tentou prendê-lo lá nas audiências de Curitiba e nós botamos 50 mil lá. Não evitamos o consenso de mim. Agora, eles voltaram a carga e estão tentando inviabilizar a candidatura do Lula. Bom, esse é o cenário da luta de classe. Diante desse cenário é que vem a tua pergunta. O que os movimentos populares aí fazem e, entre eles, o MST? Bom, primeiro, nós temos que nos mobilizar de todas as formas possíveis para impedir a prisão e a coordenação do Lula. Para isso, nós temos que aumentar a concentração lá em Porto Alérgico e isso é uma tarefa dos caúchos. Porém, em cada capital, o MST vai se mobilizar para fazer mobilizações na Rede Globo e nos sinais do Poder Judiciário. Vamos lá, pacificamente, fazer vigília, acender vela, levar faixa e dizer, nós estamos atentos. Não queira ter a prepotência de prender o nosso líder. Porque o Lula agora é mais do que um candidato a presidente. O Lula, ele sintetiza a classe trabalhadora. Ele é o símbolo da classe. Não há nenhuma outra figura no Brasil que, de per si, as pessoas olhem e enxerem a classe trabalhadora. Você pode ter isso em uma religião. Há tal bispo, papa, não é o papa, não é o nosso cristão. Então, o Lula, ele é a personificação da classe. E por isso que eles querem derrotá-lo. Não é porque ele tem problema de corrupção. É porque ele é a síntese da classe trabalhadora brasileira. Segundo, nos municípios também nós vamos fazer isso. Para que o poder judiciário, que é pau mandado da Globo e a própria Globo, entenda que a classe trabalhadora não admitirá perda de direitos. E o Lula ser candidato a presidente. Bem, depois, vem o carnaval. Oito de março. É necessário nós fazer grandes mobilizações do movimento feminista, das mulheres em todo o Brasil. Nós temos que transformar o oito de março. Não só num grito de mulheres, mas levantar as bandeiras da causa feminista, que os golpistas estão passando para tudo por si. Aí, mês de abril até maio, nós estamos construindo, junto com a Frente Brasil Popular, os congressos do povo. Ou seja, em cada município e em cada bairro da capital, nós temos que criar espaços e ambientes para reunir o povo inteiro, um dia. No ginásio da escola, no salão paroquial. E nessa Assembleia do Povo, discutir três coisas. Primeiro, quais são os problemas que o povo tem. Segundo, quem é o culpado. Porque o povo tem que entender a luta de classe. Inclusive, para não ficar só atrás dos fantasmas, ou dos pau-mandados. O Moro, a Globo, isso é tudo capitão do mato. O verdadeiro inimigo da classe trabalhadora brasileira é o capital financeiro. É as empresas transnacionais. O grande capital internacional. Esses é que são nossos inimigos. Quem financia as campanhas. Quem sustenta os golpistas. Bem, o Temer também é com o mandado. Esse aí está com os dias contados. Lá, dia 31 de dezembro, termina o mandato dele. Provavelmente vai para a prisão. Fora do jogo. Abandonado pela própria burguesia. Bem, aí depois dos congressos do povo nos municípios e bairros, no mês de junho, antes da Copa, fazer congressos estaduais. Se pudesse utilizar já 5, 10 mil militantes. E depois da Copa, última semana de julho, o progresso do povo a nível nacional, que nós queremos fazer no Maracanã. Para juntar a 100, 130 mil. Como, aliás, o Paulo Freire fez no março de 64, quando ele queria preparar monitores para o famintizado. E aí, no segundo semestre, nós temos que arregaçar as mangas e transformar essa campanha eleitoral em uma verdadeira luta de classe. Porque assim vai ser. Não porque nós queira. Mas é porque a burguesia desesperada, como ela está dividida, ela vai tentar impedir de qualquer maneira. Então, não é só nós garantir o registro da candidatura Lula, que há jurisprudência e opiniões que, inclusive, ele pode registrar a candidatura estando preso. Agora, a burguesia vai tentar impedir que ele se deixe. Para a nossa sorte, como Deus existe, e a dialética também, a burguesia está dividida e não está conseguindo se unificar. Então, eles vão ir com Marina, que faz 10%, que é um voto mais de acima de Deus. Vão ir com Bolsonaro, que vai fazer 8% dos viúvos da ditadura. Eles vão ir de Alckmin, que vai fazer mais 8%. E agora estão voltando a ensaiar com o Alckmin, que a nossa turma às vezes fica assustada. Seria o melhor do mundo para nós também, porque o Alckmin já sairia com a glândula na testa. E é fácil o desmoralizado. É um filhinho de burguesia, playboy, que nunca trabalhou na vida. Só porque tem um programa de televisão, pretende ser presidente do Brasil. Embora, é bom que os que estão acompanhando saibam, que essa foi a tática que a CIA vem usando nos últimos 20 anos. É muito sintomático que os capitalistas coloquem apresentadores de televisão. O Peña Nieto no México, em vários países, eles estão colocando figuras que são conhecidas no povo, para enganar o povo popular, por terem espaço de turismo. Então, essa, como vem, 2018 será muito intenso, muita luta, mas tem o lado bom, vai passar rápido. Obrigado, João Pedro. Satisfação, muito obrigado. Sempre bom ouvi-lo. Olha, eu que reconheço, você pensa que os Estados Unidos tiveram influência de golpe? Claro. A influência dos Estados Unidos no golpe veio por duas primeiras. Porque eles tinham necessidade de destruir a Petrobras e as nossas grandes empresas construtoras, que no mercado internacional estavam fazendo concorrência com os americanos, seja no próprio Estados Unidos, a Aldebrecht construiu o aeroporto de Miami, seja lá no Caribe, quando a Aldebrecht construiu o porto de Mariela, em Cuba, e na República Dominicana, construíram vários hotéis, e no Oriente Médio. Então, os Estados Unidos, como capitalistas, independente do governo, eles precisavam derrotar a Petrobras, para que acessam o nosso petróleo, que é hoje a terceira maior reserva do mundo, a primeira Arábia Saudita, a segunda Venezuela e a terceira Brasil. E para isso, então, eles montaram as suas influências mais ideológicas, a operação dos Estados Unidos foi mais ideológica e informativa. Então, eles operaram pela Globo, operaram pelo Poder Judiciário, porque o Moro é assessorado permanentemente com uma equipe de juristas de direito, lá de Harvard, nos Estados Unidos, vai todos os outros para lá, fazem seminários, eles assessoram ele lá, e eu acho que eles influenciaram também na sustentação dos portugueses. Em lembrança, Obama, ele não visitou Dilma aqui, não. Ele foi de avião em cima do Brasil, não necessita. E foi para a Argentina, em lembrança. No caso dos interesses dos Estados Unidos, eu acho que não necessariamente eles aparecem por ações e governo. Então, quando é do governo, é até mais fácil de identificar. Por exemplo, o Trump, o Trump é um idiota. Então, quando ele diz, vou invadir a Coreia do Norte, todo mundo sabe que não vai acontecer, porque ele é um idiota. Então, ele diz, eu vou derrubar Barcelona. Solamente rico. É. Então, mas o mais importante da política do capital das grandes empresas americanas é quando eles operam conspirativamente, eles operam na clandestinidade que você não vê. E é aí que eles operam. A história da CIA é aí, e todo o tempo é isso. A CIA é um dos braços, mas tem outras formas. Tem o dinheiro que eles dão para as ONGs, para os movimentos da juventude. Como aqui no Brasil, eles financiam a NBL. Ah, ah. Né? Sim. Enfim, eles têm vários mecanismos, claro, coordenados pela CIA, que todo mundo sabe, segundo a denúncia do Assange, o próprio Google é uma empresa de fachada da CIA. Então, todas as informações que nós mesmos jogamos no Google... Nós trabalhamos com a NSA. Ah, sim, nós trabalhamos de graça para a CIA. Porque ela capta as informações sistematizas. Você sabe do computador, memória, de Google e de NSA e tudo. E em Cirola, em norte, em Suécia. Porque lá é frio. Isso é grande. Ah, eles têm um computador, não é? Sim. A vergonha. E o governo da Suécia deixou? Exato. Então, os suecos viraram bunda mole e puxa a saca dos americanos. Exatamente. Eu soube de uma outra notícia, que até já que você está falando em Suécia. O Brasil fez o acordo com a Suécia para comprar os aviões. Aviões. Sim. Aí, o Assange disse, em uma das suas mensagens, que os verdadeiros proprietários por trás da empresa sueca são americanos. Seja na tecnologia, seja no capital. É americano. Então, o Brasil achou que estavam escapando os americanos, comprando os suecos e por outra via chegou no mesmo lugar. Sim. E também em Brick, Suécia usa, é possível usar, é possível usar, é possível usar, para vender armas, aviões. Para quem? Ja, para a India. Porque a India tem um escândalo antigamente de Bofors, também é mesmo avião. Mas via Brick é possível fazer. Claro, e aí nos Brick, provavelmente, tinha financiamento mais fácil, ó, para comprar os aviões. Embora, como parte da contradição do golpe, os Brick hoje estão praticamente desativados, porque na Índia é um governo neoliberal, na África do Sul é um governo neoliberal e no Brasil é um governo neoliberal. Então, sobre a China e a Rússia, os dois países que, em governo, podem hoje, ter uma política mais anti-americana, é apenas a Rússia e a China. E o Irã, acho que é uma situação muito particular, porque eles têm muitos problemas internos. O Irã vai demorar ter uma política internacional mais ofensiva. Essa é a situação. Mas qual é o maior desafio que nós temos agora? O maior desafio que nós temos é derrotar o agronegócio. É derrotar essa proposta de modelo de agricultura. Porque no início do movimento nós achávamos que bastava lutar por terra, depois ampliamos lutar por produção, depois ampliamos lutar por escola, educação. Mas agora nós percebemos, de 10 anos para cá, o grande desafio do MST é que há uma disputa no Brasil e em todo o mundo, de dois modelos de agricultura. Um modelo da capital, das grandes empresas, que querem transformar a agricultura apenas num espaço de ter lucro. E para isso eles produzem commodities, ou seja, mercadorias padronizadas que podem vender em qualquer parte do mundo. E para padronizar essas mercadorias e ter escala, eles usam uma intensidade desproporcional de venenos. Porque o veneno não é uma necessidade da natureza. Não há veneno na natureza para você produzir. O veneno eles usam como uma forma de substituir a mão de obra dos pobres, dos trabalhadores, dos sem terra. Então esse é o modelo dele. Mas esse modelo é falido, porque esse modelo do agronegócio não produz comida, produz lucro. Quando produz alimento é envenenado. E ele destrói a biodiversidade e com isso altera o clima, altera as fontes de água. Então ele não tem futuro. Até o Papa fez uma encíclica no ano passado, denunciando, que é o melhor documento que nós temos de esquerda hoje, é a palavra do Papa. Denunciando. Os problemas que nós temos no meio ambiente, não é porque a classe média não sabe consumir. Os problemas que nós temos no meio ambiente é porque o capital das grandes empresas é que está agredindo o meio ambiente. E do outro lado, nós temos a proposta do MST, dos movimentos da via campesina, do Brasil e do mundo. Que é o que nós resumimos aqui no Brasil como reforma agrária popular. E a nível mundial, na via campesina, nós resumimos como modelo da soberania alimentar. Significa o quê? Que nós temos que recuperar o paradigma civilizatório da verdadeira função da agricultura. Que é a agricultura, tem que produzir alimentos saudáveis para todo o povo. E tem que gerar vida boa em quem mora no interior. E essa vida boa tem que ser em equilíbrio com o meio ambiente. Ou seja, você tem que produzir alimentos sem venenos e sem destruir a biodiversidade. Que é isso que vai garantir água boa, que vai garantir árvores, que vai garantir frutas, que vai garantir o clima de acordo com cada estação. Então, a nossa luta agora é como você, por um lado, nos assentamentos, vai implementando esse novo modelo de agricultura da reforma agrária popular. E ao mesmo tempo, ir enfrentando o agronegócio. Para destruí-lo, porque não há possibilidade de convivência, como o próprio governo Lula e Dilma se iludiram. Ou que o governo da Bahia também está iludindo. Quando fica estimulando o agronegócio lá no oeste da Bahia, e achando que é possível conviver a pequena agricultura com o agronegócio. Não é possível, não é pelo tamanho da propriedade, é pelas características do modelo de produção, que são antagônicos. Mas a MZT tem preços políticos agora? Como? A MZT tem preços políticos agora? Nós sempre tivemos, ao longo da nossa luta, muitos conflitos. E, em geral, acontece nos conflitos, prisões, torturas e até assassinatos. Então, a violência e a perseguição fazem parte da luta de classe. Nós não podemos nos assustar com isso. Mas piorou como esse novo governo tem? Não, não piorou. Porque o MZT já tem um padrão de organização que consegue proteger a sua militância dos latifundiares. Onde a violência aumentou com o governo Temer foi na fronteira agrícola. Pará, Mato Grosso, Rondônia. Por quê? Lá na fronteira agrícola, então, o ruralista, o latifundiário, que é também deputado, e que agora se sente protegido pelo governo golpista, ele avança na fronteira, derrubando a área, e aí ele se encontra com os poceiros que já moram lá. Então, aconteceram vários massacres no governo golpista, no Mato Grosso, na Rondônia e no Pará, por conta disso. Mas nenhuma das áreas era do MZT. Ah, ainda bem. Ainda bem. Nós temos alguns companheiros presos por processos antigos, mas o que nós esperamos nos próximos anos... Mas sabe esse ataque na escola, Floresta Fernandes, tem esse ataque na polícia? Aquilo foi uma burrice, não foi uma ação planejada do governo golpista. Felizmente, teve uma repercussão mundial. Quando houve aquela invasão da polícia, eu, inclusive, estava no Vaticano em reunião com o Papa. Então, isso ajudou, né? Então... Nós usamos também na Suécia. É, nós recebemos solidariedade do mundo inteiro, até do Japão. Mas foi uma burrada da polícia. Porque quem invadiu a escola não foi a polícia política, nem foi a polícia federal, nem foi a polícia militar. Quem invadiu a escola foi a polícia civil, que foi lá com metralhadora. Como eles estão acostumados a fazer nos bairros pobres, que já chegam atirando. Isso mesmo. Como a escola está no meio de um bairro pobre, eles achavam que lá ia a mesma coisa. Então, eles chegaram, derrubando o portão, mas foi até folclórico, porque um dos policiales, quando foi pular o portão, deixou cair a metralhadora. Nossa! Aí a nossa menina, que é a zeladora da escola lá, juntou a metralhadora e deu para o policial. O senhor perdeu aqui as barras. E nós impedimos eles de entrar. E eles estavam com o mandato de prisão emitido pela polícia civil do Paraná, dizendo que o perseguido político do MST, do Paraná, estaria escondido lá na escola. Então, foi uma burrata, teve uma repercussão muito grande. Mas a reforma agrária é parada, não? A reforma agrária está parada como modelo, como proposta, desde o segundo mandato da Dilma. Então, já no governo Dilma, nós estávamos enfrentando dificuldades. E agora que os golpistas, então, para começar, eles fecharam com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Não existe mais o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Acabaram com todas as políticas públicas. E o INCRA virou uma tapera velha que não tem recurso nenhum. Só tem os funcionários aqui, que vão lá. Tá bem? Boa, tá bom. Muito boa. Eu quero um abraço. Eu quero um abraço. O meu irmão sueco. E você, Lenin. Exagerado, exagerado. O chóven, chóven, Lenin. O sovieto melhor. Você sabe que nós fizemos uma novela sobre o Lenin, né? Não, a novela sobre o Lenin. Sob a Rosa Luxemburgo. Oh, oh, e a Luxemburgo. E a Fundação Rosa Luxemburgo da Alemanha financiou a novela. Ah, isso. Para a rádio. Para a rádio. Para a rádio. Está lá na nossa página. Nossa senhora. Aí, como parte da história da Rosa, tem aquele período que ela foi na Rússia, de como é que era a Revolução, e se encontrou com o Lenin. Ah. Aí os atores nossos fizeram o papel da Rosa, desse, daquele e daquele. Aí eles disseram, João Pedro, agora que a Rosa for lá para a Rússia, tu tem que fazer a voz do Lenin. É bom. Aí eu fui lá fazer a voz do Lenin na gravação da novela. Ah, tive que falar mais pausado. Infiltrar. Dá pra... Inclusive que o Lenin criticou a Rosa, né? Ah, exatamente. Calma, vai mais devagar. Mas depois ele foi generoso, né? Ah, ah. Como ele morreu em 19 e o Lenin saiu em 24. Ah, ah. Olha, eu disse que o Lenin mandou botar na lápide da Rosa, não sei o que é. Aqui já uma...